E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma deliciosa gemada. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão aqui no primeiro link da descrição. E se você não for inscrito, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like e um comentário. O primeiro passo dessa receita é colocar o leite com o açúcar para ferver. Mas toma cuidado para não deixar derramar no fogão aí da sua mãe. Rafael, é necessário colocar a baunilha? Eu falo que sim, porque ela dá aquele toque que eu sempre falo. Mas, assim, se não tiver, não vai fazer tanta, tanta falta. É só aquele granfinado. Agora a gente vai separar a gema da clara. Mas lembra de guardar a clara, porque a gente pode fazer muitas receitas. Tem muita dica lá no Instagram e no TikTok. Inclusive tem até um vídeo aqui no canal de como fazer o suspiro. Na verdade, deu errado, mas tem como fazer suspiro com essa clara. Ferveu o leite e a gente está ali com a gema. Agora a gente vai temperar a gema. Temperar? Esse cara é louco. Temperar a gema não significa que você vai colocar sal, orégano e temperos. Na verdade, você vai colocando um pouquinho do leite quente para a gema chegar na temperatura do leite. Porque se você colocar direto, vai coagular e vai cozinhar esse ovo. Aí você vai tomar o leite com ovo cozido. Fez o processo de temperagem. Agora volta a gema para o leite e deixa ferver por mais uns dois minutinhos. E outra coisa também que fica muito gostoso é colocar a canela. Mas eu sei que canela tem gente que não gosta. Então se você não gostar de canela, tira da receita. E para você maior de 18 anos que gosta de bebida alcoólica, esse é um ótimo drink para você colocar aí na sua carta de drinks. Fez a gemada? Você pode colocar aí um whisky ou qualquer bebida palha comum. Enfim, o que vier na sua cabeça. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de acessar o nosso site, que é o www.cozinhandazueira.com. Também segue a gente nas redes sociais, que é arroba cozinhandazueira. E fora isso, jingle bless, welcome to me. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho